Como é que é eles pessoal? Aqui é quem fala o Ituga30 e hoje vou vos trazer um vídeo. Eu estou a pensar numa decisão que vou tomar. É um pouco difícil. Eu tenho que decidir mesmo realmente o que é que eu vou fazer. Eu estou a pensar. Eu visto que estou a trabalhar imenso para este canal e não recebo o feedback e as visualizações que queria. Eu acho que vou criar um canal novo em que vai ser mais difícil de recuperar porque 11 mil para começar do zero. Também gostava de deixar este canal porque são 4 anos de experiência vividos. De alegria, de tristeza. Foi aqui que eu comecei os meus vídeos. Comecei a minha experiência de youtuber. Se bem, eu não sei se me considero um youtuber. Mas pronto, eu a mim considero-me, visto que já faço vídeos para esta plataforma há 4 anos. Pronto, eu acho que isso já é considerado ser youtuber. Apesar de não ter o sucesso que eu queria, pronto. É difícil, sim. Tudo é vivido. O que eu quero dizer é que tudo é vivido. Nada é nos dar de maldade. Temos que conseguir com o esforço, com o trabalho, com a dedicação. E isso é difícil, obviamente. Eu agora, não sei, ainda vou decidir. Vai ser difícil porque começar do zero e pronto. Mas eu prefiro ter pessoas a apoiar-me do que pessoas... do que um número que... Pronto, eu vou-vos dizer. Eu tenho que vos contar mesmo isto. Eu sempre fui verdadeiro para os meus inscritos. Eu nunca quis mentir aos meus inscritos. Vocês vão ficar desiludidos. Peço desculpa às pessoas que me apoiam. Que estão aí desde o início a apoiar-me. Que veem todos os meus vídeos. Mas eu vou ser honesto com vocês. Vou ser a pessoa mais honesta e a pessoa mais direta ao assunto. Portanto, vocês sabem que aquela cena do meu canal foi a quiave. Isso foi tudo mentira. Sim, podem-me criticar. Algumas vezes uma pessoa pode ser criticada. Podem-me mandar pedras. Podem-me dizer que eu sou uma merda. Tenho que censurar isso porque o YouTube agora está muito sensível. Cheguei assim. Não posso dizer a nada. Fogo, pá. Mas também já me estou a cagar. Paz as neiras. Portanto, o que aconteceu basicamente é que... Eu... pronto. Eu era uma pessoa normal. E ainda sou. Mas... pronto. Uma pessoa do qual eu me dava no YouTube. Fez uma coisa que eu não queria nada ao início. Basicamente, ele convidou-me para uma equipa de farm. E se farmar é... É ganhar subs através de conteúdo não é nosso. Por exemplo, eu meti essas pessoas. E essa pessoa do qual... pronto. Eu conhecia... A moderadora. E eles fizeram uma live do Globo. Ou seja, ganhei esse público. E agora o meu canal praticamente já está morto. Eu não vou-se chorar porque... Sim, uma pessoa faz merda. Uma pessoa erra. Todos temos que aprender com os nossos erros. Agora... pronto. Eu fiz aquela porcaria. Só quis saber do... Do número. E não quis saber das pessoas que gostam de mim. Portanto... Eu fui um bocado egocêntrico. Eu não pensei nas outras pessoas que gostam de mim. Basicamente... Eles streamaram o Globo. E tive 50 mil pessoas a ver. E com essa live. Eles divulgavam os seus canais. E com essa live. Eu ganhava os inscritos. E ganhavam eles. Sim, eu arrependi-me. Mas já me estava a arrepender. Porque... É um projeto que já faço há 4 anos. E que me digo... Cada vez mais. E estou a adorar imenso. Imenso. Mas ainda não sei se vou acabar com o meu canal. Eu não vou apagar os vídeos. Porque... O trabalho foi meu. E são horas vividas. Portanto... Eu não vou apagar os meus vídeos. Nem vou acabar com o meu canal. Vão ficar nesta plataforma para sempre. Para até existir. Espero que exista por muito mais tempo. E... Por isso... Eu fui estúpido. Peço desculpa a todos. Por ter desiludido. Eu sei que fiz muita porcaria. Muita porcaria. Fiz... Fui muito egocêntrico. Em pensar só nos números. E nos subscritores. Eu fiz com que o meu canal ficasse na bosta. Também já estava na bosta antes deste farm. Portanto... Peço desculpa. Se me quiserem seguir. O meu novo projeto. Vai ser um novo canal. Vai ter o mesmo conteúdo. E vai ter vídeos editados. Como eu faço sempre. Em todos os meus vídeos. Façam-me as cenas. Vocês são inscritos. Vocês não visualizam os meus vídeos. Tirem... Tirem... A subscrição. Tirem. Tirem só. Ok pessoal. Tirem só. Que eu... Que eu... Prefiro ter menos visualizações. E pessoas a assistir. Do que ter número enorme. 11 mil. É enorme para mim. Ter um número enorme. E pessoas não visualizaram os vídeos. Nem apoiarem. Nem comentarem. Nem dar um like. Nem feedback. Portanto, façam isso. Tirem a subscrição. Eu prefiro ter pessoas a assistir. Do que pessoas... Pronto. Que só estão lá a dar número. Percebem pessoal. O meu canal vai estar na descrição. Sigam-me nas redes sociais. Que vão estar na descrição. E vai passar. Agora. 1, 2 e... Estão aí todas. Especialmente no... No Instagram. Que é a rede social. Que eu estou mais... Ativo. E que falo mais com vocês. E desabafo. Peço cenas para vídeos. Portanto. No Instagram. Que é a rede social. Que eu estou mais ativo. Para continuarem a saber. Cenas da minha vida. Como está a streamar na Twitch. É uma cena que já queria há muito tempo. Mas... Pessoal. É só isto. Eu não vou... Eu não me vou despedir. Porque eu não gosto de despedidas. Mas... Vou simplesmente dizer um... Um até já. Ainda vai ser mais um vídeo depois deste. Que vai ser... Uma montagem de tudo o que se passou no canal. Quer dizer... A todos do fundo do coração. Por me terem apoiado. Obrigado imenso. Se me quiseres continuar a apoiar nos meus projetos. O meu canal vai estar na descrição. O meu canal novo. Obrigado por tudo mesmo. Por me teres apoiado. Tu que estás aí a ver. Obrigado. Agora... Eu não vou acabar com este canal. Eu vou simplesmente fazer uma pausa. E quando quiseres fazer vídeos aqui. Eu faço de vez em quando. Pronto. Eu não vou acabar. É só uma pausa. Uma pausa provisória. É fazer vídeos daqui de vez em quando. Mas eu vou estar mais a ficar no outro. Ok pessoal. Peço desculpa. Às pessoas que desiludi. Obrigado imenso. Tu que estás a apoiar-me desde o início. E desde o meu início do meu canal. Que eu sei que há pessoas que estão aí. Que me apoiam. No início do meu canal. Obrigado imenso. Espero que não fique desiludido com o final do meu canal. As coisas têm que ser assim. Pronto. Eu quero ter pessoas a assistir-me. Não quero ter pessoas. Pronto. Que não assistem. E que estão só lá a dar números. Eu vou começar do início. Segue-me para outro canal. Se tu quiseres. Eu não vou obrigar ninguém. Espero que tenham gostado do vídeo. Até à próxima. Ou até breve. Que eu não sei quando é que vou trazer o próximo vídeo para este canal. Pronto. As cenas são assim. Vai-me gostar. Deixar este canal. Obviamente. Mas pronto. As cenas são assim. Tivemos de começar por algum lado. Eu comecei. Eu inicio deste canal. E tu vai acabá-lo. Não. Tu vai a pausá-lo. Pronto. Acabá-lo. Não gosto. Dessa palavra. Pausá-lo. 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 É pá. Ok. Pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu não vou alongar mais. Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau. Tchau. É. É. Transcrição e Legendas Pedro Negri